Eu vou te contar uma história E aí eu abri as redes sociais e te acompanhei E aí você foi resgatando dentro de mim A minha alma de infante Com os pequenos detalhes Você mostrou o alojamento da AMAN Você mostrou a formatura da ESA Isso me fez melhorar É mesmo? Obrigado Que legal, cara Obrigado, capitão Obrigado, eu que agradeço Você nem sabe disso, né? Não Verdade Estou sabendo agora Legal saber dessas histórias Chega até vocês, né? É Coisa simples Chegou Estava lá chateado Pô, que Brasil é esse? Não, não precisa, calma O que aconteceu, né? A gente fica meio desestabilizado O que aconteceu, né? Não Aí entrou o senhor Vem cá, infante Vem cá, aí Você falou, oi, infante Sabe essa linguagem? Aí os amigos Aqueles meninos desestimulados Você acompanhou o menino lá Sabe? Você deu uma boina pro menino lá Eu falei, pô, esse camarada aqui É Aí, então, obrigado Tudo é feito por pessoas Obrigado Nós temos que ver isso É Somos nós Nós temos que nos valorizar É Mais do que tudo Nós Nós temos as nossas histórias individuais Não podem ser, assim, apagadas Apagadas Do dia pra noite Do dia pra noite Aí, obrigado Aí, obrigado por você estar aqui Eu que agradeço Você nem sabe, né? Mas obrigado por... Eu tive que te falar isso aí Eu falei, se eu ver ele um dia, eu vou falar Obrigado 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 Obrigado